Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japim, galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora com 75 cópias, beleza, pessoal, quer ter a chance de estar ganhando Robrux aí no canal, muito fácil, galera, você vai deixar o like nesse vídeo, vai tá comentando a palavra nick, e vai colocar o seu nick do Robrox, depois você vai clicar embaixo desse vídeo, e vai tá entrando no meu grupo do Robrox, fazendo isso galera, galera, você já tá concorrendo Robrux toda sexta-feira, quer aumentar sua chance? Comente mais vídeo galera, dê like mais vídeo, porque são vídeos aleatórios, que eu vou tá escolhendo aí no canal, agora galera, se você quiser ganhar Robrux só assistindo, assistiu, ganhou, se inscreve no canal da Lê, lá você assiste as lives, ganha ponto e troca por Robrux, canal da Lê, descrição do vídeo também, galera, vou tá deixando o link do item aqui, beleza, do mapa e do grupo, beleza, tudo descrição, vou aumentar no jogo, eu vou tá explicando, galera, nós tá no jogo, como que funciona o jogo? O jogo é o seguinte, você vai clicar na estrelinha aqui, vai clicar no item, vai carregar, seleciona o item, selecionou, fecha, se você entrar no grupo, você vai poder ficar rodando aqui automático, galera, aí você roda aqui, cair no item aqui, você vai tá ganhando o item aí, beleza? E se você ganhar o item aqui, é só você clicar aqui ó, na estrelinha, clica no item, e aqui você reivindica o seu item, aí, beleza pessoal? Aqui galera, tem um lugar aqui que você pode tá fazendo melhorias também, pra você ter mais sorte, ter mais espaço na bolsa, mais rapidez, é só vir aqui ó, e tá atualizando aqui, beleza? Conforme você vai ganhando dinheiro no jogo, você consegue tá atualizando aqui, pessoal, então é isso, todos os links vão estar na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!